Muito bem, agora vamos dar um pulo no centro de Três Lagoas para saber da movimentação e é claro, fica de olho no calendário, na agenda dos bancos e lotéricas. Horário reduzido, porque semana que vem tem um recesso do expediente bancário. Alfredo Neto, como é que está? Primeiramente, Alfredo Neto, tempo e temperatura neste momento aí no centro de Três Lagoas. Olá, Israel, bom dia para você e a todos que nos acompanham nessa manhã calorosa de quarta-feira. Para quem vai pagar boleto, não tem desculpa, o sol está de rachar mamona, principalmente aqui na área central, onde a cobertura de asfalto calçada é 100%, então a sensação de calor é ainda maior e a movimentação é intensa, Israel. O pessoal não para nas trocas de presentes, no pagamento de contas, aqueles que não conseguiram pagar durante a terça-feira, onde as instituições bancárias não tiveram funcionamento. Hoje, voltando à plena atividade, às casas lotéricas, onde as pessoas querem fazer a fezinha para a grande aposta da virada, então o pessoal vai ter que encarar filas. Então, para você que vai vir, já traga sua garrafinha de água, já venha preparado. Se você tiver disposto, traz até seu tereré, porque as filas nas lotéricas estão grandes, tanto para pagamento de conta, quanto para apostas e também para saque, já que muitos aposentados estão fazendo saques já para se preparar para as festas da virada. E assim vai ser durante esse dia. Não teremos aquele horário estendido, igual foi na véspera de Natal. Mas, é claro, para aqueles que vão vir fazer as trocas com o presente de Natal, vai ter que pegar fila tanto nas lojas, quanto também nas agências bancárias e lotéricas, devido ao grande fluxo de pessoas que ficaram retidas nesse fluxo por repetido durante esses feriados. E, é claro, o pessoal vai ter que aproveitar, porque com o feriado, aqueles boletos que irão vencer nos períodos que estarão vencidos, que estarão fechados nas instituições bancárias, é necessário fazer a antecipação para não recorrer nos juros e multas. Então, fica a dica para aqueles que vão vir para a área central, traga a sua sombrinha, traga a sua água gelada, a sua garrafinha de água, porque aqui, meu irmão, o clima está quente. E para quem vai fazer as suas trocas de presente, vai necessitar um pouquinho mais dessa malandragem do Transagoês, que é carregar a água gelada e a sombrinha, porque o calor está daqui do Rio de Israel. Voltamos novamente às casas dos 35, 37 graus, que será batido facilmente nessa tarde de quarta-feira em Transagoas.